Autoriza o início do primeiro tempo, tem bola rolando, saída da seleção brasileira. São os primeiros movimentos, é sempre movimento. O Brasil briga. Paquetá, toca de primeira, Gabriel Jesus entrou na grande área, bateu pro gol, bateu fraquinho. Foi que é muito mais zagueiro do que lateral, né? Vacilou, perdeu, lá vem Brasil, bola tocada pra trás. Caiu, pediu um pênalti de Gabriel Jesus e é pênalti pro Brasil! Pênalti em Gabriel Jesus. Firmino fez boa jogada pela esquerda, ganhou na boa. Tocou pro Gabriel Jesus. Derrubado o Gabriel. Pênalti pra seleção. Gosta de marcar gol contra a Argentina, autoriza o juiz. É pênalti. Gabriel Jesus bateu pra fora. Perde Gabriel Jesus. Tirou demais. Pênalti pra fora. Tiro de meta pra Argentina. Vamos ver de novo. Tirou de fombrido cortes, lá vem Lionel Messi, lá vem a Argentina. Passa pelo Alexandre, na linha de fundo cai, Messi pede pênalti. Pede pênalti. Pênalti pra Argentina, vamos ver se ele deu ou não. Pênalti pra Argentina. Pênalti pra Argentina. Derrubado o Lionel Messi. O Brasil já perdeu um pênalti, marcado o pênalti. O Brasil já perdeu um pênalti, agora a cobrança de Lionel Messi. Messi bateu, Alisson pegou, Messi! Gol! É da Argentina! Alisson pegou o pênalti, mas a bola sobrou limpa na entrada da pequena área pra Lionel Messi. Messi! Lá vem Messi, tem cruzamento, bola fechada na direção do Otamendi, tiro de meta pra Alisson. Do campo, chega a linha de fundo, tem cruzamento, Firmino, dominou, tenta o giro, Firmino, chute do Paquetá! Ele pede o escanteio. Tá aí, Roja, Argentina. The Pole vem pra entrada da grande área, tem cruzamento pro Lautaro, bola cortada, Messi dominou, bateu pro gol. Militão salvou, hein? É do jeito que o Messi gosta, salva, Éder Militão. Messi, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Lá vem Messi, bateu pro gol, Alisson pegou. É difícil. De novo a Argentina com o Campos, o ataque é perigoso, tem pedalado, o Campos bateu! Uma pancada pra cima do Alisson. Chegou com o perigo argentino, torcedor do Champions. Messi e Alisson Becker. Messi bateu, Alisson é escanteio pra Argentina. Renan Lodge, no peito, na grama, o cruzamento nas mãos do Andrada. Messi na cobrança. Falta pra Argentina, bateu, Messi bateu, Alisson. Esse detalhe a Fico, cruzamento, tentativa de cabeça, Alisson pega a cabeçada do Gonzales. Depou, vem pra entrada da grande área, tentativa de fora, Alisson de novo, pegando a bomba de Paredes. A Obrigado.